Essas 13 primeiras rodadas da Série A, a gente até falou ontem aqui, o Fortaleza só não tomou gol contra o Havaí. A defesa tricolor é uma das piores do campeonato, tem uma média de 1.5 gols sofridos por jogo. Dá uma olhada na reportagem do Eduardo Truval. Três jogos sem vencer e sete gols sofridos nesses mesmos três jogos. Até aqui, o Fortaleza tem uma das piores defesas da Série A. Sofreu 20 gols em 13 jogos. É como se levasse um gol e meio por jogo, mais ou menos. Só o Fluminense e a Chapecoense levaram mais gols que o Fortaleza. Outros três times sofreram os mesmos 20 gols que o tricolor cearense. Dois estão na zona de rebaixamento, Cruzeiro e CSA. Para se ter uma ideia, em 2006, o último ano que o Fortaleza jogou a Série A, eram 19 gols sofridos em 13 jogos, um a menos que agora, em 2019. Eram também 12 pontos ganhos, ao invés dos 14 desse ano. Após a derrota para o Corinthians, a duas rodadas, eu já repercutia com o técnico Rogério Senna essa questão de gols sofridos. Dentro daquilo que você vê do seu time, que você pode melhorar, e que você acredita que o time vai te dar essa resposta, passa a quantidade de gols sofridos? São 18 gols sofridos em 12 jogos. Só três times tomaram mais gols, os três na zona do rebaixamento. Isso te preocupa? É sempre preocupante quando você toma gol, é mais gostoso você fazer gols, né? Nós temos tomado gols, às vezes, que nem contra o Atlético, no começo do jogo, por uma infelicidade, por erros, né? E hoje também os gols foram por erros nossos. É um fator importante, né? 50% do caminho para andar é não sofrer gols. Temos que sempre tentar diminuir o número de gols sofridos. De volta aos últimos três jogos do Fortaleza, é possível perceber uma coincidência. Vamos lá. Contra o Atlético Mineiro, o primeiro gol sofrido, que não foi exatamente sofrido, né? Foi gol contra, mas enfim. O primeiro gol do Atlético Mineiro saiu aos 7 minutos de jogo. O segundo, aos 14. Apenas 7 minutos entre um gol e outro. No jogo seguinte, contra o Corinthians, o time vencia a partida por 1 a 0 até os 12 minutos do segundo tempo. 14 minutos depois, já estava 3 a 1 para o Corinthians. E detalhe, entre o primeiro e o segundo gol, apenas 4 minutos se passaram. No clássico, diante do Ceará, a história é parecida. Dois gols sofridos em 3 minutos. Ou seja, o time tem sentido demais o primeiro gol do adversário. Não adianta culpar só as águas. O time é um time completo. Tem que jogar todo mundo junto. Tem que mudar outras coisas a mais. Quem vai saber isso aí é o professor lá, o técnico, logicamente, do Fortaleza, que tem que tomar atitude. Mas não é só a zaga que é o time do Fortaleza. Temos o goleiro, temos a defesa, temos as pessoas que têm que fazer gol. Então não adianta ficar culpando só a zaga. Tem que contratar zagueiro e um volante, um meio de campo e um atacante. O Fortaleza volta a campo segunda-feira que vem contra o CSA. O time alagoano, como já disse nessa reportagem, também levou 20 gols. Mas o que chama a atenção é a quantidade de gols marcados. Apenas 3 gols feitos em 13 jogos. Incrível. Todos esses gols marcados em casa. Enquanto isso, o Fortaleza levou gol em todos os jogos fora de casa. A partida de segunda-feira que vem vai ser no estádio Rei Pelé, em Maceió. Vamos nos preparar. Então você que é de Fortaleza, logicamente você que torce por Fortaleza, vai ter que estar torcendo a favor do seu time. Mas o pior time, eu não acredito que o Fortaleza vai deixar levar. É uma chibatada de novo, né? O elenco tricolor teve folga domingo e ontem. A reapresentação acontece hoje à tarde em Maracanã. Corrigir os problemas do sistema defensivo deve ser a prioridade da semana. Tudo para o Fortaleza sofrer menos gols. e voltar a vencer no campeonato. Ele joga contra o CSA, que teoricamente o Fortaleza é favorito mesmo, jogando fora de casa. Aliás, não sei se favorito, né? Mas o Fortaleza tem uma possibilidade maior de vencer. Porque eu não vejo um favoritismo. O jogo é lá. E os confrontos entre Fortaleza e CSA, historicamente, são complicados. Cada qual com o seu problema, né? O CSA, desde o início do campeonato, se mostrava ser um time frágil. Estreia perdendo de 4 a 0 para o Ceará aqui. Conseguiu algum ou outro bom resultado ali, segurando a defesa, tomando poucos gols, como empata com o Palmeiras. A única vitória é uma vitória contra o Goiás e tal. Mas empatou com o Vasco na rodada passada. Não costuma ser um time goleado pelos adversários. Aconteceu um jogo ou outro, que enfim é um time frágil. Mas a questão do Fortaleza agora é talvez rever conceitos antes desse jogo, que vale mais do que 3 pontos. Vale uma reação imediata a um clássico perdido. Exatamente. As redes sociais estão aí. E o próximo jogo depois desse CSA é contra a Inter, né? Aí você não pode ficar... Então vira um avalanche. O Série A não tem muito tempo para respirar, não. 5 da tarde tem futebol.